Olá pessoal, tudo bem? Ó, eu sou o Palhaço Girasol, agora com versão patati patatá. Obrigado você! Obrigado pelo seu carinho! Obrigado! Ó, se você quiser contratar a gente pra sua loja, pro seu aniversário, opa, o telefone é esse que tá aparecendo aí no seu vídeo! E o e-mail também! Bem, pode mandar um e-mail pra esse que está aparecendo aí no seu vídeo! Tchau! Tchau! Opa, opa, opa! Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir É com patati Se você quer brincar É com patatá Se você quer sorrir e brincar Patati patatá Se você quer sorrir e brincar Patati patatá Se você quer sorrir e brincar Se você quer sorrir e brincar Se você quer brincar É com patatá É com patatá Se você quer sorrir e brincar Patati patatá Se você quer sorrir e brincar Patati patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar Patati patatá Se você quer sorrir e brincar Patati patatá Ah, é com patatá Patatá Eu quero sorrir e brincar Ah, é com patatá Eu quero sorrir e brincar Obrigado.